Namaste meus putos, como é que é? Aspertas de tudo de fiche convosco, comigo está tudo ótimo de aqui falar o Chi E hoje meus caros amigos estamos aqui a falar Não sobre um tema, mas sobre uma cena Que pá, que eu pensei que era fiche Falar convosco, porque muita malta me vem perguntar E está a stream, e é mais fácil se eu fizer Um vídeo e despachar já este tema Portanto, há muita malta que ultimamente me tem Perguntado se eu vou jogar o WoW Classic E eu tenho sempre dito que não vou É pá, por uma simples Razão, eu Experimentei jogar o WoW, eu gosto do WoW Ok, é um jogo que eu jogo Não tanto como jogava há um ano atrás ou dois Mas é um jogo que eu gosto É pá, experimentei o BFA O ano passado, e as coisas não correram Muito bem em stream É pá, e eu pensei, bem, isto Não foi a lado nenhum Não era entertaining, o pessoal Por muito que o jogo fosse recente e a malta Quisesse ver, não achava piada A ver aquilo em stream E eu pensei para mim, é pá, isto não está a compensar Portanto, não faz sentido estar a fazer isto É pá, e este ano tive um debate Interno Em relação a jogar o WoW Classic ou não E há muita malta que está a ir e a aproveitar e jogar e etc E há muita modinha de jogar o WoW agora Porque é normal É uma cena nova É uma cena que muita gente queria na comunidade do WoW Que voltasse aqueles tempos do Vanilla É pá, e eu pensei, ok Posso, pá, experimentar Apesar de nunca ter jogado o WoW Vanilla Mas posso experimentar Só que depois havia sempre aquela malta que me dizia Vai ser super hardcore O WoW Vanilla era super hardcore Vai ser um grind descomunal Vai dar trabalho E eu comecei a pensar para mim Será que eu quero mesmo jogar isto? É pá, eu agora estou fixe com o ERP Está a correr bem As cenas estão bacanas As streams têm sido fun Para que estar a matar isso Para ir jogar uma cena Que eu nem tenho a certeza se vou gostar E para já ainda ter que estar a pagar 14€ por mês Ou 12, ou lá o que é que é Para estar a jogar isto É pá, e decidi que não o ia fazer Por isso simplesmente até porque Eu sempre fui mais gajo de Guild Wars Vocês sabem, eu sempre vos disse Que era mais gajo de Guild Wars Ainda por cima foi agora anunciada a nova Living Story Portanto, pá, eu não estou tão hyped como estaria Se tivesse sido anunciada uma nova expansão Mas, pá, estou algo hyped com a nova Living Story E portanto vou andar outra vez a jogar GW Eventualmente E não estou pronto para estar a focar-me no WoW Pá, porque sei que vou ter que gastar muitas horas Da minha vida a jogar aquilo E a grindar para um objetivo E eu não me apetece Pá, não me apetece Prefiro gastar essas horas a jogar Guild Wars 2 E a fazer cenas que tenha para fazer lá Que por acaso não é nada Mas pronto Pá, fazer cenas lá à toa Do que estar a investir no WoW Que já é um jogo muito antigo Pá, eu sinceramente Os feelings que eu tenho com o WoW Eu sempre tive uma relação de amor-ódio com o WoW Que é, eu acho que o WoW é um jogo muito fun Mas enquanto a partida é um jogo que já é muito antigo É pá, e o motor do WoW O combate, tudo isso Já está boendo É boer caico Percebem? É uma coisa de 2004 Que na altura em 2004 era espetacular Mas em 2019 já não tem graça Percebem? Já é boé sem sal É pá, e eu não consigo estar a jogar aquilo Porque é super estático É uma cena que sempre me fez muita impressão nos MMOs Aqueles MMOs em que o combate era super estático Pá, irritam-me Percebem? Por isso é que eu também não jogo Imaginem, o Blade & Soul e o Black Desert Tudo isso são jogos que até têm um combate fixe O Black Desert sobretudo tem um combate muito bom Pá, mas eu gosto do combate do Guild Wars Gosto das mecânicas do Guild Wars Acho que é preciso uma malta ter kit de unhas Para conseguir jogar aquilo Porque as mecânicas dos bosses são complicadas e etc Pá, e houve algumas coisas que eles anunciaram nesta nova cena Eu vou publicar Aliás, já publiquei Porque este vídeo vai sair no domingo Eu gravei isto sábado Mas vai sair no domingo Ontem publiquei basicamente a minha reação Às coisas, às cenas que eles anunciaram Pá, e eles ontem anunciaram uma cena que eu queria muito Que era o World Bosses Novos E os World Bosses vão ter mecânicas de bosses de raid Portanto, vai ser fã de se fazer aquilo Ok? Portanto, pá Vamos ver Ok? No que é que aquilo vai dar E eu prefiro investir o meu tempo no Guild Wars Do que estar a jogar o WoW Classic Pá, e para já os streams de RP têm corrido bem Portanto, não vou estar a investir no WoW Classic Nos próximos tempos Até porque acho que não me compensa, sinceramente É um jogo que é muito estagnado A malta não tem paciência para ver a memos Não tem A menos que o streamer interaja diretamente com a malta que está a jogar Eles não têm paciência para ver a memos Pá, é muito chato mesmo Ver uma pessoa a trabalhar em direção a um objetivo Mas eu acho que o WoW mais do que o Guild Wars É um jogo que é feito para A pessoa que está a jogar se divertir E a pessoa que está a ver Pá, não se diverte, meu Eu vou ser sincero Eu gosto muito, por exemplo, de ver o Shroud E de ver o Asmon Gold Os highlights do Asmon Gold E coisas assim Mas eu, pá, eu tive Há bocado liguei a stream do Shroud Para ver como é que aquilo estava Ele estava a jogar o WoW E eu olhei para aquilo E comecei a pensar Meu, isto é uma seca Eu gosto Eu adoro ver o Lyric O Lyric é o meu streamer favorito E eu não consigo ver o Lyric a jogar o WoW É muito secante É mesmo muito chato É pá, e quem diz essa malta Diz outros gajos Que também jogam o WoW profissionalmente O Asmon Gold É um gajo que joga o WoW Para sustentar a stream E eu não consigo ver a stream dele, meu Eu gosto de ver os highlights Mas a stream não consigo O Sodapopin é a mesma coisa É uma seca Não se faz nada É a mesma coisa do que jogar Metin É igual No Metin também a única coisa que se faz É andar à porrada Porque caso contrário Não se faz nada no jogo Mas pronto, meus amigos É o que eu digo É muito chato Mas nós estamos aqui Eu no Guild Wars vou tentar fazer cenas novas Vou pensar no que é que eu posso fazer Nós tentámos fazer aquela série de 1 a 80 E acho que houve muita malta Que conseguiu chegar a nível 80 a seguir a isso Pá, vamos tentar puxar o pessoal Para fazer cenas de Guild E etc E fractals e tudo isso juntos Pá, aí vamos ver, meu Vamos para a terceira fase do meu plano Que era a primeira Era tentar meter a malta a nível 80 A segunda é tentar fazer com que a malta Faça dungeons e fractals E tentar puxar Essa gente toda que começou a jogar Há uns tempos atrás Para voltar ao jogo Para fazer a terceira fase Que é arranjar gear Vamos tentar fazer isso em stream Pá, não sei se vai correr bem ou não Mas logo se vê Eu vou tentar fazer isto a seguir ao RP Portanto, pronto Para puxar um bocadinho mais malta E logo vemos Obrigado por verem o vídeo de hoje, guys Estas são as minhas razões Para não jogar o WoW Classic É pá, não me apetece Gastar tempo nisso Mas percebo a malta que gastar Até porque é um ataque de nostalgia Obviamente Mas pronto São os meus motivos Obrigado mais uma vez por verem Espero que tenham gostado do vídeo Se gostarem deixem o vosso like Sigam-me nas redes sociais Estão todas as imagens na descrição E por último Subscrevam o canal De facto é o melhor que me podem fazer Mais uma vez obrigado por verem, guys Vejo-vos no próximo Portem-se bem